O número de seres humanos que vivem no nosso planeta cresce a cada ano. Esse crescimento urbano não é geograficamente uniforme, já que algumas pessoas desfrutam de casas enormes e espaçosas enquanto algumas pessoas vivem literalmente umas em cima das outras. Eu me chamo Lucas Maciel e nesse vídeo você irá conhecer os locais mais densamente povoados da Terra, onde muitos habitantes compartilham um pequeno espaço de terra, sendo algum desses lugares super povoados, onde a maioria das pessoas necessitam de serviços essenciais e cuja população continua aumentando. Então já vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal e ativando as notificações. Assim, você ficará por dentro de todos os vídeos. Bairro Tondo Tondo é um distrito de Manila, a capital das Filipinas. Essa é considerada uma das áreas mais densamente povoadas do mundo. Tondo fica na parte noroeste da cidade e é um bairro residencial e industrial. É conhecida também por ser uma das áreas mais pobres e subdesenvolvidas do país. Com uma população de aproximadamente 361 mil pessoas, em apenas 9 quilômetros quadrados, Tondo é o maior em termos de população entre os 16 distritos de Manila. O bairro desenvolveu uma reputação de criminalidade e pobreza. Alguns registros indicam que o bairro possui a taxa criminal mais alta de toda a cidade, sendo o roubo de carteira o crime mais comum. Esse distrito foi um dos que mais sofreu durante a pandemia. Por ser um bairro tão pobre, foi difícil cumprir com a quarentena imposta pelo governo, pois muitas pessoas nem sequer tinham casa. Madder A pobreza urbana na África Subsaariana é uma das mais altas do mundo. Madder é um conjunto de favelas em Nairobi, no Quênia, onde a falta de serviços públicos afetam mais de 500 mil pessoas que ali vivem, em um espaço de apenas 5 quilômetros quadrados. O Vale Madder é um dos mais antigos, e costumava ser uma das piores áreas da favela de Nairobi. A maioria dos barracos com espaço de 1,80 por 2,40 e feitos de lata velha e lama, não possuindo cama, eletricidade e nem água encanada. As pessoas dormem em pedaços de papelão no chão de terra dos barracos. Existem banheiros públicos compartilhados por até 100 pessoas, e os residentes têm que pagar para usá-los. Aqueles que não podem pagar devem utilizar os becos e valas que ficam entre os barracos. Um termo conhecido entre os habitantes dessa favela são os banheiros voadores, que se tratam de sacolas plásticas utilizadas pelos moradores durante a noite, que depois são jogadas no rio, que é a fonte de abastecimento de água dos ocupantes. A maioria das pessoas vivem com uma renda de menos de um dólar por dia. Crime e doenças como o HIV são comuns. Estima-se que um em cada três adultos em Madder seja HIV positivo. Então, como já era de se imaginar, muitos pais morrem desse vírus e deixam seus filhos sozinhos nessa situação complicada. Rocinha. Situada no Rio de Janeiro, a Rocinha é considerada a maior favela da América Latina. Ela surgiu por volta de 1927, e hoje em dia conta com cerca de 120 mil habitantes em aproximadamente 1,4 quilômetros quadrados. Seu crescimento aconteceu sem infraestrutura, com a degradação de áreas verdes, ruas estreitas, falta de saneamento e da luz do sol. Além do fornecimento de água através de bicas, entre outros problemas. Com o aumento da população de bem, se fortaleceu também grupos criminosos, até se converterem em um poder paralelo ao Estado. Hoje em dia, os habitantes possuem água tratada, energia elétrica, quatro bancos e algumas escolas. Além de milhares de casas construídas em um morro empinado, que são acessadas por labirintos, onde quase não entra a luz do sol. A Rocinha virou também atração turística, com passeios de jipes em seu interior e cenários de filmes nacionais e estrangeiros. Daravi. Esse bairro em Mumbai, na Índia, é provavelmente um dos mais povoados do mundo. Cerca de um milhão de pessoas vivem em uma área de pouco mais de dois quilômetros quadrados. A favela de Daravi foi fundada em 1884 e cresceu devido à expulsão de fábricas e residentes do centro da cidade pelo governo. E a migração de índios rurais para a área urbana de Mumbai. Por essa razão, Daravi é atualmente diversificado em termos religiosos e étnicos. Em Daravi, as ruas não existem. Os locais de acesso em alguns trechos são tão estreitos que se deve passar de lado. A comunidade possui graves problemas de saúde. Banheiros comunitários, esgotos a céu aberto e ratos são apenas alguns dos problemas que possui esse lugar. Além disso, o rio que atravessa o bairro possui níveis de contaminação muito elevados, que já sofreu com muitas epidemias e outros desastres, incluindo uma praga generalizada em 1896 que matou mais da metade da população de Mumbai. Ilha Fadjof. Essa ilha, localizada no Senegal, está unida ao continente africano por uma ponte de madeira e é conhecida principalmente pela densidade demográfica, onde 9 mil habitantes se amontoam na pequena ilha de 0,12 quilômetros quadrados. Uma das principais características é que ela está coberta de conchas de moluscos. Isso porque os habitantes os recolheram durante anos e agora fazem parte também da arquitetura do local. A densidade populacional é tão alta que quase não há espaço dentro da ilha. A situação se agravou tanto que o cemitério local teve que ser transferido para uma ilha nas proximidades, porque já não cabia mais. O local possui uma grande singularidade. Em um país onde 90% da população é muçulmana, aqui se inverte a porcentagem, pois 9 de cada 10 habitantes são cristãos. E diferente do que acontece no continente, aqui os religiosos convivem em paz e harmonia. Mônaco. Esse país europeu é o mais densamente povoado do mundo. Localizado na porção sudoeste da França, mede apenas 2 quilômetros quadrados. Porém, apesar do seu pequeno tamanho, cerca de 38 mil pessoas habitam o local. Mônaco é considerado um dos menores países do mundo, perdendo apenas para o Vaticano, que tem cerca de 430 mil metros quadrados. A grande diferença que se pode perceber dos outros lugares dessa lista é a qualidade de vida excelente desse país europeu, que inclui várias pessoas milionárias. Um fato interessante é que lá não existe imposto de renda, e os moradores nativos são prioridade no país, que tem educação e saúde de primeira. O país se caracteriza por possuir as mansões mais caras do mundo. E não é de se estranhar, sabendo que um terço das pessoas do país são milionárias. Mônaco é um dos lugares mais seguros do mundo. Há um policial para cada 100 pessoas, câmeras 24 horas por absolutamente toda a área, e as leis são rigorosamente aplicadas, até mesmo as de trânsito. Lá se costuma dizer que as joias foram feitas para passear nas ruas, e não para guardá-las em cofres. Cidade das Trevas Ao norte da ilha de Hong Kong, se encontravam dos lugares mais densamente povoados do mundo. Desde 1950 até 1994, mais de 33 mil pessoas viviam e trabalhavam na cidade murada de Kheolung, que se tratava de um enorme complexo com 300 edifícios conectados, que ocupavam um espaço de aproximadamente dois campos de futebol. Porém, ela não era conhecida apenas por sua grande população. A cidade amuralhada de Kheolung também era famosa por não ter nenhuma lei. Dos anos 50 aos 70, foi controlada por grupos locais e teve altos índices de prostituição, jogos de azar e abuso de drogas. As leis, regulamentos e códigos de construção não foram aplicados nesse lugar. Não houve nenhum planejamento para decidir como deveria ser, e cresceu como resposta natural à necessidade das pessoas. A única lei aplicada em Kheolung era referente à altura dos edifícios. Por conta da sua proximidade a um aeroporto, as construções não poderiam ultrapassar 13 pisos de altura. As ruas eram semelhantes a túneis, nos quais não haviam sinais de luz do sol, com telhados em cima de milhares de cabos e canos. Por essas razões, a cidade amuralhada de Kheolung também foi apelidada de Cidade das Trevas. Em 1987, o governo chinês anunciou a ordem de despejo de todos os moradores da cidade e a futura demolição do aglomerado. E como era de se esperar, a expulsão de todos os habitantes levaram anos. Sendo concluída em 1993, e em abril de 1994, foi demolida completamente. E esses foram os lugares mais densamente povoados da Terra. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até o final. Eu espero que você tenha gostado e até a próxima!